A paz de Deus aí a todos Pessoal, fazendo aqui uma aulinha pra vocês Tá? Só pra vocês aí se distraírem um pouco Tá? Tô bem gripadinho ainda, gente Quando eu cheguei ainda tô com essa sinusite Parece que não tem cura Mas vou fazer aqui uma folhinha Pincel número 12 Ó, vamos aqui aprender a técnica de folhinha, ó Linha do meio, joga Cara do pincel, pega a tinta E vem abrindo com a cara do pincel, ó Joguei Joguei Vai jogando e diminuindo, ó, afinando Tinta na ponta do pincel Você faz a pontinha dela E aí você vai voltar, ó Voltei fazendo vírgulas e varrendo para dentro Voltei fazendo vírgula E aumentando, né, gente, ó Deixando ela aqui mais larguinho E a ponta mais fininha, ó Abrindo aqui Fechei lá embaixo Dei aquela varridinha Pega uma isquinha do branquinho Ó, branquinho Toca a ponta do pincel Trabalhando com a ponta Toquei até em cima Varia aqui, ó Fechando a folhinha E aí eu volto do outro lado, ó Do outro lado Fechando essa folhinha, ó Toquei aqui Fechei Gostaram? Pra fazer arabesco Lado do pincel, ó Você pega a tinta com o lado do pincel Limpa o verso E aí você faz isso, ó Um Joga Deixa a tinta para cima, ó E você sai Só riscando, tá vendo, ó Se você quer o arabesco mais largo Você pega aqui A lateral A ponta do pincel, né Vai com a ponta E aí fica o nosso arabesco Depois você só pode Querendo Pode botar aí Aquelas luzinhas de cinco pétalas Né, gente Com a lateral do pincel, ó Uma Duas Três Quatro Ou cinco Tá vendo Pode botar também aqui na ponta, ó Tá vendo E vai ficando Essa Belezura, tá Então aprendam Aprenderam aí as folhinhas Gostaram dessa aula Ó, você querendo botar mais, tá Aqui mais florzinha Rapidinho, gente Você pode criar aí Né Uma pintura Só com folhas E alguns arabescos Isso é muito importante Essa puxadinha Até eu tava falando Ensinando isso também No meu curso Né O quanto é importante Você pegar aqui, ó E aí você joga, ó Joguei Joguei Pra que comece É forte E ele vá Até apagar Tá certo, ó Isso aqui É muito importante Né Não pode ir com ele aqui, ó E chegar aqui e parar Porque ele fica Desse jeito Vai Chega lá Você Joga Entenderam? Espero que tenham gostado Dessa dica de hoje Tá bom Tá sempre aqui dando mais dicas Tanto aqui Quanto no meu canal Pintando com alegria Não deixa de seguir também O meu Instagram Tá bom? Pintando com alegria também Então é isso aí Deus abençoe a todos